Bem organizada a Copa Araújo! Ontem foi realizado o Congresso Técnico para a Copa Dignidade organizada pelo seu Clusbei Pereira através do Departamento de Esportes da Fundação Garibaldi Brasil. O torneio início vai ser domingo na ABB. No Congresso Técnico teve opiniões. Assista! Bloco do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está com Clusbei Pereira, diretor de esporte da Fundação Garibaldi Brasil e vai falar do Congresso Técnico. Bem, já estamos aqui reunidos, vamos já começar o debate sobre os regulamentos, o sorteio das chaves, os locais onde serão realizados os jogos, já com os coordenadores das equipes das secretarias e também com a equipe da assessora de comunicação da Prefeitura, onde irá atuar na divulgação do evento, Chico. Quantos times tem, Clusbei? Olha, são 20 equipes inscritas, que vai dar muito dor de cabeça para a gente aglomerar tudo isso, porque no dia 28 o prefeito quer que encerre, já no dia do servidor público. Beleza! A Limpebrais está sendo representada pelo Cláudio. É isso? É isso, Chico Pontes. Eu só quero agradecer a coordenação desse campeonato, né? Principalmente o clube, o som. E deram a oportunidade para a Limpebrais entrar para jogar um futebolzinho, né? Os meninos só trabalham, só trabalham. Eu quero só agradecer a ele pela compreensão de tudo e nós comparecerem. Beleza! O Fabrício, Câmara Municipal. Exatamente. É uma satisfação imensa, né? O presidente Raimundo Neném vem juntamente com a mesa diretora e todos os vereadores, apoiam bastante a prática do esporte, esporte é vida. Então, a gente só tem a agradecer a coordenação, o Clusbei, o som. Estiveram lá com a gente recentemente, fizeram esse convite diretamente para a gente e oficiaram também de forma formal. Então, foi um convite que foi aceite pelo presidente Raimundo Neném, de bom grado. E vai ser uma satisfação poder representar a Câmara e participar dessa Copa de Dignidade, que é uma satisfação porque esporte é vida. Muito bem. E a Fabiana é da FGB, está nesse projeto. Sim, projeto maravilhoso. Vai ser lindo, a competição vai ser muito boa, vai dar um pouco de trabalho, mas vai ser bonita. Obrigado, viu? O Luizinho é presidente da FENAC, da... Sinjac. Do Sinjac. É o Sindicato de Jornalistas. E ele acabou de realizar um evento. Por sinal, foi um sucesso, né, presidente? Meu Deus, esse ano um sucesso total. Um dos campeonatos da imprensa que eu presenciei, mas bem organizado, onde nós tivemos aí na abertura um belo de um café da manhã, né, e teve as partidas durante um mês e pouco ali, tudo tranquilo, sem confusão, sem agressão. No final a gente fechou com chave de ouro, com a TV Gazeta sendo campeã, a Prefeitura sendo a vice-campeã e também fizemos ali um furraço com almoço delicioso para todo mundo. Ô, Luizinho, isso aí já é um incentivo, uma empolgação para o ano que vem, né? Sim, o ano que vem vai ser bem melhor, até porque o ano que vem a gente está pensando em fazer premiação até em dinheiro para o primeiro e o segundo colocado. Então vai ser algo melhor ainda. Obrigado, viu, presidente? Clúcio, vamos fechar aqui com a competição, né? É, exatamente, a gente passa para você os detalhes do Congresso TEC, já é o pontapé inicial, porque no domingo, dia 8, a partir das 8 horas da manhã, lá no campo da ABB, a gente tem até que agradecer ao presidente Valtinho da ABB e todos os associados, a diretoria em si, por ter essa parceria conosco para que a abertura seja lá domingo, a partir das 8 horas da manhã, todos convidados lá no campo, só o site da Associação Atlética Banco do Brasil, tá legal? Obrigado, viu? Olá, gente, estamos aqui na sala da fiscalização da Prefeitura, onde está havendo a reunião do Congresso Técnico da Primeira Copa da Dignidade e da Secretaria de Futebol Social. todos os representantes, coordenadores e técnicos das equipes inscritas, estão aqui, presentes nessa reunião. Alguns assuntos já foram debatidos, subchados, formas de disputa, agora está na questão sobre como cada jogador poderá se utilizar por causa da Secretaria. Estou sendo coordenado aí pelo professor Son, do Marcelo, pela Fabiana, da FGB. 20 equipes inscritas nessa Copa da Dignidade. O Congresso Técnico nessa terça-feira-tarde é que o início da competição da Copa será no domingo, no domingo, dia 8, a partir das 8 horas, lá no Campo Society da ABB. A gente agradece já a parceria da Associação Atlética Banco do Brasil e Rio Branco, através do presidente Valtino, do vice-presidente Manoel, de toda a diretoria associada já a poder ser parceiro nessa Copa, aonde vai reunir todos os funcionários da partitura municipal de Rio Branco. Agradecer também a Secretaria da Administração, o prefeito Bocalão, e a Fundação Garibaldi do Brasil pela Organização da Primeira Copa da Dignidade de Futebol, sua site Intersecretaria 2022. Um monte de debates, sugestões, feita aqui nesse Congresso. Vai ser uma grande festa domingo na ABB, se o Closby Pereira sabe organizar. Copinha, está se aproximando a Copinha, a Senna Madureira diz que vai, será que vai? E o Rio Branco? Os dois times já inscreveram jogadores no BID? Hoje é quatro do dez, quarta-feira. O blog do Chico Pontes foi lá no BID, na manhã de hoje. Veja aí. Manhã de quarta-feira, quatro do dez, blog do Chico Pontes, entra no BID da CBF, pra ver se tem jogadores do Rio Branco e Senna Madureira, inscritos para a disputa da Copinha. Quatro do dez, vou clicar aqui na data, tá aí, ó. Quatro do dez. Vou pra cá. Acre. E aqui tem a relação de todos os clubes do Acre, ó. Cadê Senna Madureira? Cadê você? Você está dizendo que vai pra Copinha, Senna Madureira. Vou clicar em você agora. Cliquei. Vou aqui na direita, na bolinha azul. Já fui. E agora, nós vamos saber aqui, vamos confirmar se Senna Madureira inscreveu os jogadores. K, T, J, X. Vou confirmar. Atenção. Vou confirmar se Senna tem jogador inscrito na Copinha. Será que tem? Vou ver agora. Atenção. Vou confirmar. Nenhuma publicação encontrada. Não tem jogador inscrito por enquanto para Copinha, jogador de Senna Madureira. Agora eu vou no Rio Branco, mesma data. Quatro do dez. Acre. Vou mostrar de novo a relação de todos os clubes do Acre. Tá aqui. Cadê você, Estrelão? Tá aqui, Rio Branco. Cliquei. Vou na bolinha azul. Da bolinha azul. Eu vou para o quadradinho aqui. R, S, P, J. Vou clicar. Atenção. Vou confirmar se o Rio Branco tem jogadores inscritos para a Copinha 2024. Atenção. Vou confirmar. Vou confirmar. Tenho ou não tem, Estrelão? Vou confirmar. Agora. Nenhuma publicação encontrada. Então, nesta quarta-feira, 4 do 10, até as 8 horas e 44 minutos da manhã, nenhum jogador inscrito pelo Rio Branco ou por Senna Madureira, que disse que vai para a Copinha. Fechou aqui. Fechou aqui. Badalo na jogada do blog do Chico Pontes. Volta a qualquer momento. Até lá.